E o Haddad comentou que nós temos que taxar o super lucro, os super lucros das empresas, porque todo mundo sabe que todo e qualquer empresário é um nazista estuprador que vive do roubo, do proletariado, que não sei o que é lá, e aquele discursinho comunista deles, né? Vamos lá para os super lucros, né? Em serviços, qual que é a margem de lucro? 18. Qual que é a quantidade de imposto que o Estado leva sem produzir nada? 23%. Finanças, margem de lucro, 18. Isso aqui é média, né? Quanto que é o imposto que o Estado cobra? 22. Saúde, né? O teu plano de saúde, né? O teu plano de saúde aí. Qual que é a margem de lucro? 15.8. Quanto que o Estado leva? Mais do que o dobro, 39.5. Energia na sua casa, qual que é a margem de lucro da empresa de energia? 11.8. Qual que é a margem do Estado? 45% da energia elétrica vai para seres que não produzem nada para a sociedade. Garantir auxílio terno, auxílio fruta, salário de 40 mil, verba de gabinete e todas aquelas outras benesses que nós já conhecemos. Bens de consumo. Dá uma olhada aqui em bens de consumo. Qual que é a margem? 11. Qual que é a margem do Estado? 44.8. Ai, que delicinha. Construção, lucro da empresa. A empresa que fez, a empresa que botou o peão para trabalhar e fez 11%. Qual que é a margem do Estado? 13.9. Aqui está um pouco estranho, né? Porque dependendo, se for uma empreiteira amiguinha do governo, aí a margem é maior, né? Porque ele tem que pagar 10% de propina, tem que dar sitiozinho, tem que dar triplex, né? Aí a verba é um pouquinho diferente disso, né? O varejo. Olha aqui a Magazine Luiza. Magazine Luiza. Vem ser feliz, né? Quanto que ganha a Magazine Luiza? 11.2. Qual que é a margem do governo que cobra em cima da Magazine Luiza, em cima das americanas, em cima de todo o varejo, no caso? 36. Motherfucking por cento. Mineração. A empresa de mineração leva 7.6. O Estado, 22. Telecom. Sabe aquela tua empresa que te entrega uma internet merda? Te entrega uma internet merda, um serviço de merda? Eles têm 6.2% de margem. Quanto que o Estado leva? 47%. Então, enquanto esse mentecapto do Haddad, esse imbecil, esse filho de dois primos, vem falar que eles vão taxar os super lucros, eles não deveriam de taxar, então, o próprio Estado? Eles não deveriam de taxar o próprio Estado porque algum desses segmentos tem lucro maior do que a quantidade de imposto? Hã? Qual que é? Qual que é a empresa? Qual que é o segmento que existe hoje dentro do Brasil que tem uma margem de lucro maior do que a quantidade de impostos? Você sabe quanto que é o imposto sobre o PC Gamer? O PC Gamer não tá aqui, né? PC Gamer. Vamos botar aqui também, né? Como é que faz esse símbolo? Nem sei como é que faz, mas eu vou botar aqui. PC Gamer. Eu vou botar aqui, ó. 7% de margem de lucro no PC Gamer. Sabe quanto que o Estado leva? O Estado leva de 28% a 32%. Mas eu vou colocar, então, a média. Vou colocar a média. Se tu abrir uma empresa de PC Gamer hoje, tu vai ter uma média de lucro. Assim, vamos, né? Vamos comer algodões doces aqui. 7%. Quanto que o Estado leva? 30%. Vem ser feliz. Já contei isso pra vocês. Já contei isso pra vocês. Eu vou... Vamos lá. Vamos lá. Uma loja de PC Gamer. Loja de PC Gamer. Faturamento. Uma... Uma milha. Um milhão. Um milhão, hein? É, meus queridos. Eu lembro quando eu faturava um milhão. Era bem bom quando eu faturava um milhão. Parte do Estado. Qual que é a parte do Estado? O Estado leva. O Estado leva isso aqui. O Estado leva de 280 a 320 mil. Pra cada um milhão que a minha empresa fatura. Aí o meu lucro... Meu lucro foi 70 pau. Pô, André, mas 70 mil você tá reclamando de barriga cheia. Daqui a pouco aparece alguém na live aí. Esses dias eu tava fazendo esse mesmo cálculo aqui. O cara apareceu assim. Pô, o cara ganha 70 pau e tá reclamando. Calma. Calma, Jaqueline. Estou no meio da explicação, Jaqueline. Aí aqui dentro, aqui dentro desse 70 mil, você tem que pagar menos funcionários, menos site, servidor, servidor. Aí a gente tem que botar aqui programas. E vai. Você paga os funcionários, você paga os aluguéis, você vai pagando tudo. De um milhão. A minha empresa fatura um milhão de faturamento. Um milhão de faturamento. Isso aqui é faturamento, pessoal. Isso aqui é faturamento. Isso aqui é lucro líquido, tá? Então, o governo leva desse um milhão, o governo leva de 280 a 320 mil de lucro líquido. Ele leva já um terço já só pra ele. Pra pagar as boquinhas. As boquinhas que estão com muita fome, tá? Aí desse um milhão, sobrou 70 pau pra mim que eu sou o dono da empresa. Então eu tenho que pagar os aluguel, tenho que pagar os funcionários, tenho que pagar site, tenho que pagar servidor. Tenho que pagar os programas que eu tenho que ter tudo licença original. Tenho que pagar tudo essa porra. Aí depois que eu pago tudo, depois que eu vou pagar tudo de um milhãozão aqui, eu vou chutar, vamos chutar aqui, vamos chutar que esse mês aí foi bom, tá? Vamos chutar que esse mês foi bom. Sobra pra mim 30 mil. 30 mil é dinheiro pra um caralho? 30 mil é dinheiro pra um caralho. Aí a gente tem que dividir, dois sócios, 15 pau pra cada um. 15 pau pra cada um. Entendeu? 15 pau pra cada um. E aí dos 15 mil você tem que pagar mais umas outras coisinhas ainda. Só que aí eu sei que olhando os 30 mil, eu sei galera, vocês olham os 30 mil, vocês veem, meu Deus, 30 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. 30 mil reais é vida de marajá. 15 pra cada um é vida de marajá ainda igual. 15 mil reais por mês é lucro, é dinheiro pra caralho. Só que o povo, ele se sente ofendido com esses 30 mil de lucro. Caiu na conta? Sobrou 30 mil. Isso aqui caiu na minha conta. O povo, ele fica puto com esses 30 mil. Que aí se eu quiser fazer algum investimento na minha empresa, eu tenho que tirar daqui. Se eu quiser comprar uma cadeira pra um funcionário, eu tenho que tirar daqui. Mas vamos lá. O povo, ele fica ofendidíssimo desses 30 mil reais. Ele fica ofendido. Ele acha que o empresário é uma cria de satanás. Mas ele não fica ofendido com isso aqui. Isso aqui não ofende o trabalhador. Isso aqui não ofende vocês aí de casa. E aí, às vezes, cara, quando eu vejo alguém falando, quando eu vejo alguém falando aqui, Ah, o Estado é sócio da tua empresa. Não, ele pode ser sócio. Mas não é um sócio igualitário. Não é um sócio igualitário. Ele é um sócio que leva 90% do lucro. Ele é um sócio que leva 90% do lucro, caralho. Claro, porque a gente precisa, né? Novamente, não estou reclamando disso. Gostaria que a minha empresa voltasse a faturar um milhão de reais, como era nos tempos bons. Mas claro que a gente precisa pagar a nossa parte justa para a manutenção da democracia. Quando um cara desse aqui ganha 40 mil por mês, tem mais de 100 mil de verba de gabinete, 4 mil de auxílio moradia, tem mais auxílio paletó, tem auxílio fruta, tem 30 viagens pagas. Porra, irmão! Aí o povo, o idiota do imbecil, do cidadão comum, ele fica... Isso aqui ofende ele. Esse empresário ganha dinheiro demais.